O Estado foi notificado pela Justiça Federal a se manifestar em 72 horas sobre a ação proposta pelo Ministério Público Federal, alegando que existem dados falsos ou enganosos no portal Coronavírus, onde estão disponibilizados todos os dados relativos ao Coronavírus do Estado do Espírito Santo. O que nós temos a dizer, já desde logo, é que nós repudiamos essa alegação, porque o Estado do Espírito Santo está em primeiro lugar em transparência de dados e todos os dados relativos à evolução da pandemia aqui no Estado do Espírito Santo. Taxa de disponibilidade de leitos, quantidade de testes realizados, tudo isso é disponibilizado e atualizado diariamente no portal. O Estado do Espírito Santo, ele continua como sempre esteve, sempre à disposição da sociedade e dos órgãos de controle para prestar qualquer esclarecimento que se fizer necessário.